Olá! Eu sou o Milho, o Onca, o Milho e o Mini-Milho, o Onca. Hoje temos mais um vídeo de advertências escolares. Aquele vídeo com gente aprontando, achando que está legalzão, mas, na verdade, está sendo bem trouxa. É, porque não se deve aprontar. Então, o melhor é quando são histórias que você viu que alguém fez, e não as suas histórias, porque você, por favor, que me assiste, não apronte na escola para comentar aqui depois. Você se afliza para você adiantar alguma coisa, né? Tenho certeza que só tem mentira, hein? Vamos só o vídeo. Milho, 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 Milho. Antes de começar o vídeo, já sabe, já me segue nas outras redes sociais, já deixa o seu like nesse vídeo, conhece meu outro canal no YouTube, que é o FreakTV, que tem histórias bizarras lá. Siga também a produção no Instagram, agora sim. Vamos ao vídeo. Nossa, quanta coisa, todo vídeo, tudo isso, creio não. Milho, me nota. No nono ano, um grupo de garotos me zoavam por todos os motivos existentes, mas teve uma vez que passou do limite. Quando descobriram que eu gostava de um menino, aí eles ficavam Taylor cego e rindo quando eu passava. E ficava contando pro menino, é isso aí? Indo no meu Facebook procurar o garoto e enchendo ele. Teve um dia na educação física, eu explodi. E fui pra cima do maior da turma. Ele tinha 1,80, na época eu tinha 1,67. Eu dei tanto soco nele, que a professora me prendeu pelos braços e me levou pra diretoria. Quando a minha mãe chegou lá pra me defender, disse que eu fiz certo, já que todos viam bullying e não faziam. No final, não levei advertência. Geral teve medo de mim e ainda ganhou sorvete da mãe. Quer dizer, as pessoas ficavam fazendo bullying com você, porque você gostava do menino e não queria que ninguém contasse se eles ficavam fazendo brincadeirinha, é isso? E você acabou dando um soco em que ficava zoando. Bom, tá certo, mas tá errado. Que espécie de conclusão é essa? Tá certo, mas tá errado? É assim, tá certo, mas tá errado. Não devia ter feito, mas que bom que fez. Próximo. Uma coisa bizarra que aconteceu comigo foi quando eu comecei a dançar na sala de aula. Todo mundo, até o diretor, bateu palma pra mim. No outro dia, eu dancei no pátio. Já temos a nova superstar da escola, então, e a Yasmin. Essa agora você é a bailarina da escola, você é tipo, sei lá, a Anitta do EPG Sua Escola. A escola hoje em dia ainda tem EPG, EPSG, tem essas coisas ainda? Deve ter, né? A sua tem. Próximo. Tomei advertência porque eu tava brincando no pátio de pega-pega com meus dois amigos, até que nós três subimos em cima da mesa de ping-pong pra escapar. A mesa quebrou no meio. Eu saí rolando no chão umas três vezes. Aconteceu que a tia pegou nós pelas orelhas pra ser lá da diretora. Tínhamos seis anos. Bom, errado é que ela te levar pela orelha, né? Mas também é errado de vocês quebrar a mesa também. Como que isso é rolando na mesa quebrada, meu? Isso é tipo uma bolinha de ping-pong, é? Rolido? Que isso que você tá falando? Por incrível que pareça, uma vez eu quase levei suspensão por não contar pra algum adulto da escola que eu sofria bullying. Tem que contar, tá vendo? Não merece a diversão por... A diversão. Não merece a advertência por não ter contado. Mas tem que contar. Meu primo foi fazer aquele desafio da borracha com clipe na sala. Tá na moda agora esse desafio. Enquanto não explodir uma escola, não vão parar. Tem que morrer umas três crianças pra tomar fim. Então ele colocou na tomada, aí deu curto-circuito nos fios da sala. Olha lá. E pegou fogo. E quase queimou a sala de cima. Ah, detalhe. Ele pegou só cinco dias de suspensão. Já pensou como é pegar fogo na escola inteira por causa de um moleque que enfiou um negócio com borracha na tomada da sala de aula. Tá vendo? Depois que tira as tomadas da sala de aula, você não tem mais onde carregar seu celularzinho, você vai ficar bravo. Próximo. Não tem onde ligar mais o projetor pra pôr aquele filminho que você gosta pra matar a aula, sabe? Pois é. Já levei a advertência por ter colocado uma bike no pé de manga. Que? Também não entendi o que você quis dizer aqui, mas ok. Próximo. Quem coloca uma bike no pé de manga? Bem, teve um dia que a professora mandou a gente fazer uma maquete. Até aí tudo bem. Bem, eu fiz o meu grupinho e nele tinha as minhas amigas e um garoto que sempre pegava no meu pé. Vou chamar ele de S. Então a gente estava na cantina e a gente estava fazendo trabalho. Até que ele começou a pegar no meu pé e eu o dele. E começou a treta. A desgraça pegou a minha garrafinha de água e sujou tudo de cola quente. Mano, nessa hora eu fiquei muito pistola. Aí quando ele virou eu peguei um tubo de cola de isopor e joguei no peço. Que isso? No pescoço, no cabelo e na farda. Aí eu percebi que ia dar merda. Eu corri pra sala, não tinha quase ninguém lá. Aí ele veio, já estava orando o Pai Nosso. A desgraça veio cheio de cola na mão e avançou em cima de mim. Inicialmente eu consegui segurar ele. Mas como ele era mais forte do que eu, ele ainda me sujou um pouco. Foi aí que eu peguei um braço da cadeira que estava solto e comecei a bater nele com o braço da cadeira. Isso não pode ser considerado um crime? Depois minhas amigas conseguiram arrancar o bagulho da minha mão e só piorou a situação. Porque aí eu fui com tudo nele e dei uns socos e churros. Resultado, o garoto ficou todo roxo e eu um pouco queimado de cola quente. Tá vendo? Não tem que sair nessas tritas. A pessoa está te enchendo o saco na escola. Chega na direita e fala, ó, está me enchendo o saco. Chega na professora, ó, está me enchendo o saco. Chega na inspetora, está me enchendo o saco. Chega seu pai e sua mãe, quem cuida de você, ó, está me enchendo o saco. Até alguém tomar atitude, não sai na porrada. Próximo. Houve uma vez na minha escola que o menino, que era o capeta da sala, começou a me encher o saco. Então um dia qualquer eu estava na sala com mais uma amiga, pensamos no plano. Cá, 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 cá. Depois, na hora do intervalo, ele saiu e toda a turma também, e a professora e só nós ficamos na sala. E rasgamos todas as páginas do caderno. Não. Umas, quê? E umas atiramos todas essas coisas dele para o chão. E a minha amiga pôs cocô dela, a sua amiga cagou no caderno do moleque. Nossa, se alguém caga no meu caderno, eu pego o meu caderno e passo na cara da pessoa que cagou, meu. Você está maluco? Olha, eu nunca vi. Eu acho que essa é a pior dessa série de advertências escolares. Acho que essa é a pior que já fizeram. Cagar no caderno do amigo. Não, tem mais ainda, ó. Escrevemos no quadro, saiu Satanás e o nome do moleque. Mas nós não tínhamos reparado que a professora da próxima aula estava entrando na sala. Moral da história, eu e minha amiga levamos suspensão de dois dias, o que é pouco, né, para quem cagou no caderno de alguém. E eu apanhei em casa muito, por isso, e minha amiga também. Mas, hoje em dia eu tenho 13 anos e o moleque tem medo de mim, porque depois ele soube que foi eu e minha amiga. Cá, 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 cá. Ele já não enche o meu saco agora, ó. Tem outras formas da pessoa não de encher mais o saco, que não seria ser cagando no caderno dela. Até aí tudo bem, ah, tudo ótimo. O fogo começou mesmo quando a diretora saiu da sala e os encapetados da minha sala começaram a subir nas mesas e dançar. Era recreio, então a diretora não ficava mais no corredor. Então foi aí que os meninos tiveram a brilhante ideia de fugir pela janela, mas deu errado, pois quando o menino foi pular pela janela, a calça dele agarrou no ferrinho da janela. Ficou pendurado pela raba, é isso? Ficou parecendo aquelas carnes de açougue. Ficou parecendo aquelas carnes de açougue. Ele ficou pendurado com a bunda de fora, só passando vergonha, porque estava cheio de gente na entrada da escola. Observação, ninguém tomou suspensão, mas o menino tomou uma surra da mãe, porque, lógico, com a calça rasgada na bunda, vai falar o quê? O que aconteceu? Tem que contar a verdade. Ficou pendurado porque tentou fugir dela. O apelido dele agora na escola é Mortadela. Fica pendurando no açougue. Mortadela fica pendurada no açougue? Tem aquelas, né, que tem uma redinha em cima, assim, que fica, né? Minha escola parece normal perto dessas. O máximo que já aconteceu foi alguns meninos jogarem frisbee com a tampa da lixeira. E nunca, não é mesmo? Uma escola super normal. Ai, ela bateu no ar-condicionado, que já estava soltando graças aos seis anos sem manutenção, e ele cair três anos. Quer dizer que é super normal a sua escola. As pessoas só jogam frisbee com a tampa do lixo e derruba o ar-condicionado por três andares. Super normal. Eu acho que essa é a última época. Deixa aqui embaixo as histórias mais bizarras que já aconteceu na sua escola pro próximo vídeo desse tema. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like. Até o próximo vídeo. E tchau!